Diz pra mim, qual você acha que é o seu percentual de gordura? Digamos que você nunca tenha feito nenhum tipo de exame específico. Você não fez bioimpedância, você não fez nada. Você já parou pra ter curiosidade e saber qual é o seu percentual de gordura? Homem e mulher. Você aí, garoto. Diz pra mim, enquanto eu tomo aqui, eu salve, galera. Eu, Renato Cariani. Qual é o percentual de gordura? Você tem noção? Ou você vai no chutômetro? Ou você só diz, Renatão, eu não sei meu percentual de gordura, mas eu sei que eu tô gordo. Você, menina, tem noção? Primeira coisa, você sabe qual é o percentual de gordura de um homem saudável e de uma mulher saudável? Um homem saudável, ele tem um percentual de gordura diferente das mulheres. De 16 a 20%. Entre 16 e 20% é um homem saudável. Só que um homem com 16 a 20% é um homem estético? Eu vou mostrar pra vocês um negócio legal. E mulher? Mulher é 20 a 24%. Mulher tem que ter uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui, inclusive pra trazer a feminilidade do corpo. É importante. Uma mulher extremamente seca, como nós chamamos de hard, acaba saindo da estética e vai muito pra alta performance. E às vezes não é o que você quer. Eu vou mostrar aqui uma imagem pra vocês terem uma ideia. Você consegue ter uma boa ideia do seu percentual de gordura de acordo com a sua circunferência abdominal. Eu tenho aqui um desenho de cada circunferência abdominal e a sua média de percentual de gordura. Vamos começar com os homens. Quer ver? Vou colocar aqui na tela. Tá aqui, ó. Esses são dos homens. Dos homens você tem 4%. Não tô conseguindo encaixar aqui dentro. Isso. Dos homens eu tenho. É que não encaixou muito bem. Deixa eu colocar de novo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo um menor. Um menor. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Mas vai dar pra vocês terem uma ideia. Ó. Eu vou colocar aqui dos homens primeiro. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui um cara absolutamente trincado com 4% de gordura. Que ele tá aqui na tela, a primeira esquerda. Eu tenho um cara bem definido com 6 a 7. Eu tenho um cara com o abdômen marcado com aproximadamente de 8 a 10. Eu tenho esse cara aqui na esquerda com 15. Esse aqui no centro com 20. Esse com 25. E os outros todos acima de 30. A sua circunferência abdominal e o seu percentual de gordura dá pra você ter uma boa ideia. A maioria das pessoas que vocês estão vendo aqui, elas possuem um percentual de gordura muito acima do esperado. Mas, se você tem um percentual de gordura abaixo dos 15%. Se você tem um percentual de gordura abaixo dos 15%, significa que você tem um abdômen desenhado. Quer seja ele hipertrofiado ou não. E aí existem pessoas magras, indivíduos magros, carentes de massa muscular, que não tem esse abdômen definido. Como é que elas podem ser magras e não aparece um abdômen? Ah, Renatão. É porque eu não tenho densidade do meu músculo abdominal. Não, é porque você ainda tem um percentual de gordura que não permite que os músculos abdominais fiquem aparentes. O percentual de gordura tá ligado muito na sua estética, mas também na forma com que você se alimenta. Você pode até ser magro, você pode até aparentar ser magro, mas na verdade você é um falso magro. Falso magro é aquele indivíduo que parece ser mago, mas tem um percentual de gordura. E esse percentual de gordura geralmente está na região da linha de cintura. Bom, vamos lá. O que eu tinha prometido pra vocês era um cardápio de uma pessoa. Eu simulei aqui um homem de 30 anos. Vamos começar com os homens. Vamos pensar num homem de 30 anos, 90 quilos, 1,70m. Então vamos pensar num cara de 1,70m, padrão de altura do brasileiro. 90 quilos ele tá sobrepeso e ele tem 30 anos de idade. Eu vou calcular a sua taxa de metabolismo basal. Eu vou ensinar vocês depois a calcularem essa taxa de metabolismo basal, mas agora não. A taxa de metabolismo basal de um homem de 30 anos de idade, com 1,70m e aproximadamente 90 quilos, é de 1.954 calorias. Ok? Então, esse cara parado gasta 1.954 calorias. Olha que interessante. Eu proponho que esse cara faça um déficit calórico de 20% da sua taxa de metabolismo basal. Ou seja, ele gasta 1.954 calorias parado, sem fazer nada. Aí, esse cara vai começar a treinar. Então ele vai fazer uma atividade aeróbia. Uma atividade de cardio. 40 minutos ao dia. E vai gastar mais aproximadamente 300 a 350 calorias. Legal? Esse cara vai fazer musculação. Pelo menos 5 vezes na semana. E ele vai gastar aproximadamente mais 350 a 500 calorias. Então, eu vou propor 20% da taxa de metabolismo basal dele como déficit. Mais os déficits gerados do treino e da musculação. Sabe quanto esse cara vai ter de déficit calórico por dia, mais ou menos? Umas mil calorias. Mil calorias que o corpo dele terá que tirar da reserva de gordura, do bucho, pra secar. Interessante, não é? Interessante. Renatão, na minha opinião, esse cara não vai poder comer nada. Pra ele gerar mil calorias de déficit calórico por dia e secar. Eu fiz os cálculos com a Tati. Gente, a dieta que nós calculamos, esse cara que tá com percentual de gordura na casa dos 25%, ele vai reduzir pra 15%. 15% você já começa a ver ali os desenhos dos seus músculos abdominais. Eles já começam a aparentar. Muitos de vocês gostariam de ter esse desenho do músculo abdominal. Não é verdade? Imagina você, em 60 dias, sair de 25% de gordura, bucho quebrado, pra uma leve marcação no abdômen. Um desenho de abdômen. 60 dias. Vamos ver. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma